Oi gente, mais um super vídeo aqui, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor, o nosso tema de hoje é não consegue fugir do que sente por você. Vou revelar para você quem é essa pessoa e por que ele ou ela não consegue fugir do que sente por você. Quero lembrar vocês que se trata de uma leitura generalizada, intuitiva, pode combinar ou não com a sua realidade. Por isso que é muito importante você adaptar seu estilo de vida nesse momento, tá bom? Então, quero lembrar vocês também da minha promoção, onde eu, o Cigano Igor, respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é 2198-655-6776. A resposta é dada por gravação de vídeo ou gravação de áudio. É o único canal que responde no mesmo dia, tá? Resposta é essa que sai no mesmo dia via gravação de áudio ou gravação de vídeo. E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Muita gente já conseguiu os objetivos através aí dos nossos trabalhos, isso aí é muito legal. Meu site, ciganoigor.com.br Tá na descrição do vídeo também, tá? Lá você encontra dicas de banho, orações e simpatias. Gostou? A energia da mesa hoje é a energia de São Cosme e São Damião. Pede o que você quiser, os herês, peça com fé, agradeça também, tá? Coloque três vezes, número sete, a palavra ativar. Ative a energia de Cosme e Damião na sua vida, tá, pessoal? Opção 1, o cristal vermelho, opção 2, o cristal roxo, opção 3, o cristal da cor verde. Uma pessoa não consegue fugir do que sente por você, eu vou revelar agora, pra você que escolheu o cristal vermelho e já teve relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noivo, já foi noiva. Essa pessoa que não consegue fugir do que sente por você, é uma pessoa que quando se afastou de você, quando saiu da sua vida, saiu sentindo amor, tá, gente? Essa pessoa e vocês terminaram, se afastaram, mas não foi por falta de sentimento. É uma pessoa que tem sentimento por você ainda, virou as costas porque estava de cabeça quente, agiu por imaturidade, tá? E essa pessoa hoje é um ser humano que não consegue te esquecer, não consegue deixar o passado pra trás, tá? Essa pessoa não consegue fugir do que sente por você. Existe aqui uma energia de amor verdadeiro. Essa pessoa até tentou seguir a vida, tentou sim dar continuidade, tentou ficar com outra pessoa. Pra algum ser humano, essa pessoa pode até estar com essa pessoa, não vive uma vida boa, não vai continuar, tá? Esse ser humano tem a pretensão ainda de vir atrás de você. Tem isso como concretização, tá? Essa pessoa acredita que se deixar o passado pra trás, não vai ser feliz. Então esse ser humano não consegue abandonar a sua energia. Não consegue realmente fugir do que sente, tá? E eu vejo esse ser humano aqui se movimentando, tá? Pra poder vir até você. Quer algum tipo de renovação? Que renovação seria essa? Cada caso é um caso. Pra algumas pessoas, esse ser humano volta a ter uma amizade com você. Pra outras pessoas, essa pessoa volta com o objetivo de ter, sim, essa reconciliação à primeira instância. Fato é que essa pessoa acredita plenamente que se vier atrás de você, pode sim acabar com esse desgaste, tá? Essa pessoa aqui não consegue acabar com esse desapego que tem por você e vai sim se movimentar, te mandando algum tipo de mensagem, falando com você ou perguntando de você pra alguém. Fato é que essa pessoa vai se mexer. E o 5 de Paus fala que realmente, depois que essa pessoa se afastou de você, tudo ficou desfavorável. As coisas não acontecem, tá? Está tudo em desacordo. Essa pessoa realmente ficou desfocada ou desfocada. Essa pessoa aqui vem brigando muito, caso esteja com alguém. Essa pessoa não vive uma relação boa. Há uma relação com muitas brigas, com muitas discussões. Por quê? Porque a pessoa que está com ele ou com ela, caso esteja com alguém, essa pessoa sabe que o coração dele ou dela ainda é em você, tá? O 7 de Paus fala que essa pessoa aqui hoje é uma pessoa que, se você der algum tipo de sinal, esse ser humano vai tomar coragem pra tomar uma decisão muito importante. Mas precisa sim de um sinal da sua parte, tá? Essa pessoa aqui está reavaliando a vida dele ou a vida dela, fica querendo saber de você por quê. Essa pessoa vai se movimentar pra vir atrás de você. Já planeja isso. Está apenas tomando coragem pra tomar esse ponto de decisão tão forte aí. Mas sim, fará isso com o objetivo de ter aí uma reconciliação. Essa pessoa está com muita clareza do que quer, tá? Só precisa resolver uma questãozinha pra poder vir até você. Está focado ou focada nisso? E veja essa pessoa tendo algum tipo de conversa franca com você e depois dessa conversa as coisas realmente acontecendo. É um ser humano que fala de você. É um ser humano que procura saber de você. Essa pessoa tem a sua energia muito forte na mente, tá? E é um ser humano que, por acreditar que você também vai dar uma oportunidade, quer vir até você pra poder te justificar, falar coisas que você não sabe. Coisas essas que, depois que essa pessoa falar, pode sim melhorar bastante a situação de vocês. Aqui fala de uma pessoa que vai admitir determinados erros pra você em busca de ter uma reconstrução da história de vocês. Essa pessoa acredita que se vier te procurar e falar com detalhes, com verdade, com clareza, você vai dar ouvido e aí sim vocês podem resgatar uma história. Essa pessoa e você, pra quem está bloqueado, esse bloqueio não vai se manter, essa pessoa vai sim acabar com esse bloqueio, vai acabar com esse distanciamento. Do nada essa pessoa vai se reaproximar de você com esse intuito que eu estou te falando, com essa vontade de recomeçar, com essa vontade de voltar para os seus caminhos. Essa pessoa não vai medir esforços pra trabalhar e se dedicar a você. É uma pessoa que sabe que pode alcançar esse objetivo tão sonhado se se mexer. E vai agir com honestidade, tá, pessoal? Aqui, pra muitos de vocês, tem até magia espiritual que afastou vocês. Magia, feitiço, olho grande, cada caso é um caso, né, gente? Muita gente tinha inveja do relacionamento de vocês, por isso houve esse afastamento. Pra você que está conhecendo alguém, ou já conhece essa pessoa, mas nunca teve nada sério, pode ter ficado, mas nunca foi relacionamento sério. Essa pessoa não consegue fugir do que sente por você, tá? Essa pessoa já está envolvida ou envolvido, vê você com bons olhos, não consegue seguir adiante, vai vir até você, tá? Acreditando ainda que pode ter felicidade com você, pode ter algum tipo de relacionamento. É uma pessoa que vai até competir com alguém, se você estiver com alguém, se você estiver dando chance pra uma outra pessoa, esse ser humano aqui vai se movimentar, porque essa pessoa é que quer essa chance. Já planeja aí te surpreender positivamente, planeja demonstrar o que sente, planeja tomar uma decisão aí, muito pela atração, tá, que tem por você e pelo desejo. Vai usar sabedoria pra poder iniciar o relacionamento com você. É uma pessoa que tem muito desejo, tem paixão, vai fazer um convite pra você sair, e vai se aventurar. Tem muito desejo sexual aqui. Essa pessoa aqui vai conversar com você, conversa essa que vai vir colocando a verdade na mesa, e depois dessa conversa, muitos de vocês vão ter uma oportunidade boa com essa pessoa, tá? Essa pessoa aqui hoje vai deixar os obstáculos pra trás e vai querer esse envolvimento. Não vai pensar em mais nada, só vai se jogar nos seus caminhos. É uma pessoa que vê em você uma grande oportunidade de ter a felicidade que ele ou ela sempre quis, né? É uma pessoa que tem atração física, gosta do seu poder de sedução, não demonstra o que tem por você, se tem desejo ou não, se gosta ou não, porém gosta e vai agir pra ter essa prosperidade logo aí, no amor aí, que é ter você. Até porque essa pessoa tem medo que você dê oportunidade pra outra, e por isso vai se mexer com rapidez agora. Eu vou revelar pra vocês as possíveis seis letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Eu sou o Cigano Igor, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Seu like é muito importante e ajuda o crescimento do canal. Lembrando a vocês que se as letras não combinarem, não quer dizer que a tiragem não seja pra você, tá? É apenas uma leitura pra muitas pessoas. Primeira letra do nome e sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Temos a letra B, pessoal. Segunda letrinha, a letra P. Terceira letra, temos uma letra K. Quarta letra, a letra C. Quinta letra, a letra U. Sexta e última letra de hoje, a letra W. Do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa aí, tá? Que não consegue fugir do que sente por você. Eu sou o Cigano Igor. Coloque três vezes o número sete. Agradeça, Cosme Damião, por tudo aquilo que você quer, por toda a saúde. Agradeça já por todo o seu sonho, por toda a sua materialização. É assim que as coisas chegam até a gente. A gente agradece que tudo flui. Esse é o segredo da vida. Quero lembrar vocês da minha promoção, aonde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Resposta é dada no mesmo dia, via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. É o único canal que te responde no mesmo dia, tá, pessoal? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Meu site é www.ciganoigor.com.br Tá na descrição do vídeo aí. Lá você encontra dicas de banho, orações e simpatias, ok? Cristal da cor roxa. Não consegue fugir do que sente por você. Vou revelar pra você agora as iniciais do nome, sobrenome do apelido e quem é essa pessoa. Primeiro eu vou ler pra você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casado, casada. Já morou junto, já foi noiva, noiva. Valete de Ouros. O Valete de Ouros fala que essa pessoa hoje é uma pessoa que espera ter algum tipo de notícias suas, tá? Depois que tiver esse tipo de notícia, essa pessoa vai dar um reviravolta na situação de vocês. Por quê? Essa pessoa planeja, sim, se reaproximar de você. Porque sabe o que sente. Não consegue fugir disso mais. E hoje essa pessoa está com muita clareza mental. Essa pessoa sabe que tem paixão por você, que tem amor e sabe que vai se aventurar. Se você quiser, essa pessoa vai voltar pra sua vida. É o ser humano que hoje, hoje, quer compartilhar tudo que tem com você. É uma pessoa que quer realizar esse desejo. Essa pessoa vê em você o amor. O único amor que ele teve e o único amor que ele ou ela acredita. Porque depois disso, essa pessoa não consegue acreditar que possa gostar de ninguém como gostou de você. Essa pessoa te ama ainda, tá? E vai se dedicar a você, se você der algum tipo de sinal. Seis de Ouros fala que essa pessoa vive um relacionamento desigual, não tem desejo pela pessoa que está, tem amor por você, tem atração por você, gosta do seu poder de sedução, fica olhando uma foto sua em especial, tá? É uma pessoa que não te esqueceu. Seis de Espadas fala que essa pessoa aqui, quando se afastou de você, se afastou pela mente, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que hoje, hoje, esse distanciamento fez essa pessoa lembrar e te desejar ainda mais. Porque essa pessoa evita de esquecer o seu passado. Entenda, essa pessoa não consegue te esquecer e evita, também não faz questão nenhuma de te esquecer. Por quê? Porque é uma pessoa que tem amor por você. É uma pessoa que buscou orientação espiritual ou até mesmo de um profissional, tá? Por quê? Porque essa pessoa está querendo ter uma transição de reparação. Essa pessoa aqui quer reparar algum tipo de dificuldade de problema que vocês tiveram, acreditando muito ainda na esperança de ter você, tá? Então, para muitos de vocês, essa pessoa ainda vai se reaproximar até de uma forma melhor. Essa pessoa está envolvida com espiritualidade, tá? seja ela qual for, igreja, macumba, igreja católica, igreja evangélica, não importa. Essa pessoa está buscando auxílio espiritual e por isso está se transformando no ser humano melhor. O nove de paus fala que essa pessoa aqui é uma pessoa que hoje acredita ainda que você tem sentimentos por ele ou por ela, por isso acredita na possibilidade de vocês resgatarem a história de vocês. É um ser humano que vê em você total potencial para que vocês possam reviver o amor que vocês tinham, só que com uma forma melhor. E essa pessoa acredita que está no caminho certo para superar qualquer obstáculo que tenha afastado vocês. E o três de espadas fala para a gente que essa pessoa hoje tem que fazer escolhas e essa pessoa aqui fará essas escolhas porque não tem problema nenhum para isso. Vê em você o amor, acredita que que você é a pessoa que ele ou ela ama e vai querer essa reconciliação. Aqui, gente, sinceramente, a chance de noivado, chance de casamento novamente, de morar junto, tá? Essa pessoa sabe muito o que quer e o que sente e vai lutar para poder equilibrar essa situação. Por isso que essa pessoa quer a segunda chance para fazer as coisas diferentes. É um ser humano que sabe que precisa mudar, e vejo querendo dar um passo a mais com você, ok? Essa pessoa não consegue fugir do que sente por você. Para você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa mas nunca teve nada sério, pode até ter ficado, mas nunca teve nada sério. Essa pessoa não consegue fugir do que sente por você, tá? Vai buscar esse envolvimento, vai dar um passo nesse relacionamento de vocês aí, essa pessoa vai assumir o que sente, eu vejo essa pessoa aí querendo te conquistar, já planeja te surpreender positivamente, acreditando que você também quer esse relacionamento, existe muita atração sexual, existe muito desejo, desculpa aí pessoal, mas aqui no Rio está difícil. Não demonstre o sentimento que tem por você, vai se movimentar e vai demonstrar o que quer agora. Esse ser humano aqui vai lutar por você, hein? Para quem não está junto é questão de tempo para vocês ficarem juntos. É uma pessoa que hoje olha para você de uma forma boa, uma pessoa que a mente dele ou a mente dela viaja pensando no futuro que vocês poderiam ter juntos. E essa pessoa te vê de uma forma diferente de todo mundo, tá? Essa pessoa te acha especial, se a pessoa te acha uma pessoa única, acredita que você também goste dele ou goste dela e também acredita na possibilidade total de vocês terem um relacionamento. É uma pessoa que olha para você e acredita que é o caminho correto para que essa amizade vire uma amizade colorida, de amizade colorida vire um relacionamento. Essa pessoa está muito entusiasmada ou entusiasmada com você, tá? é um ser humano que vê em você total oportunidade para que vocês possam obter a felicidade junto. Essa pessoa não consegue fugir do que sente por você, te admira, gosta, já pensou em deixar para lá mas não consegue, tá? E por isso essa pessoa vai te propor um relacionamento ou do nada vocês vão começar um relacionamento. É uma pessoa que vocês se completam, entendeu? E essa amizade vai para outro nível. Se você está conhecendo essa pessoa, essa pessoa está muito feliz por estar te conhecendo. Se você já conhece essa pessoa, essa pessoa vai dar um passo a mais porque essa pessoa acredita que você pode ser a pessoinha que ele ou ela quer na vida, tá? Por isso vai dar aí um impulso amoroso nessa pessoa onde ele ou ela vai demonstrar que quer você. Salve, Cosme Damião! Eita, Lilê! Que delícia! Vou revelar as seis letras do nome e sobrenome e do apelido dessa pessoa. Lembrando que se a letra não combinar não quer dizer que não seja para você, tá? É apenas uma leitura para muitas pessoas. Primeira letra do nome e sobrenome e do apelido dessa pessoa temos uma letra Z. Segunda letra temos a letra T. Terceira letra a letra G. vamos tirar as outras três letras aqui, pessoal, agora. Quarta letra temos uma letra R. Quinta letra uma letra O e a sexta e última letra a letra E do nome e do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que não consegue fugir do que sente por você. Se você gostou coloque três vezes o número sete a palavra ativar ative a energia de Cosmo e Damião na sua vida compartilhe esse vídeo deixe o seu like e ative o sininho que você ajuda o crescimento do meu canal. Entendeu, pessoal? Vamos agora para você que escolheu o cristal verde. Pessoal do cristal verde participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776 A resposta é dada no mesmo dia via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, tá? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa Meu site é ociganoigo.com.br Dicas de banho orações e simpatias aí está na descrição do vídeo. Uma pessoa não consegue fugir do que sente por você Essa pessoa aqui pensa em você demais tem saudade lembra de você Eita, coisa gostosa Coloque três vezes o número sete a palavra ativar ativa a energia de Cosmo Damião na sua vida Oito de paus Oito de paus fala que essa pessoa que não consegue fugir do que sente por você É um ser humano que hoje tem muito desejo ser só por você ainda Lembra de tudo que vocês faziam Lembra do amor que vocês tinham pelo outro Lembra das aventuras Recorda tudo isso E mesmo estando longe de você hoje É um ser humano que vai te mandar uma mensagem e veja essa pessoa se movimentando ainda com muita confiança acreditando que você vai olhar a situação de vocês de um ponto de vista diferente Essa pessoa aqui ama seu poder de sedução e vai revelar coisas inesperadas que vão transformar as situações de vocês Esse ser humano vai evitar conflito e tem como realização pessoal você Simplesmente essa pessoa vai se comunicar com você vai te fazer um convite movida pela atração movida pelo desejo Essa pessoa vai te convidar para sair para vocês conversarem Depois dessa conversa muitas de vocês vão reiniciar um relacionamento ou uma amizade com essa pessoa A amizade é essa que vai criar uma grande oportunidade para que essa relação volte a se estabilizar a ponto de vocês terem um avanço e algumas pessoas morarem junto novamente outras casarem outras namorarem de novo Fato é que essa pessoa vai se dedicar a oportunidade que você der porque não consegue fugir do que sente por você O 5 de ouros fala que essa pessoa hoje vive uma situação de tristeza se sente sozinho ou sozinha e esse afastamento traz remorso para essa pessoa Essa pessoa tem remorso por ter se afastado de você por ter agido sem pensar O 9 de paus fala que essa pessoa acredita também que você possa ter sentimentos por ele ou por ela por isso vai agir acreditando também que você também quer porque a sua vontade é totalmente importante para essa pessoa essa pessoa quer ter um amor retribuído não um amor forçado e por isso essa pessoa vai se movimentar para agarrar essa chance essa pessoa gosta de você e acredita que está no caminho certo O 3 de paus fala que essa pessoa aqui hoje é uma pessoa que tem o desejo de renovar a vida e a renovação da vida dele ou da vida dela é com você por isso que essa pessoa quer sentar e conversar com você por quê? Essa pessoa acredita que se vocês sentarem e conversarem haverá essa renovação essa oportunidade de crescimento porque é um ser humano que acredita muito na comunicação agora para que vocês possam obter um resultado bom um resultado que possa trazer essa reconciliação para ambos porque ao entendimento dessa pessoa você tem muito apego a ele ou a ela e ela também ou ele também tem apego a você te ver de uma maneira diferente não te esquece de jeito nenhum porque você é a pessoa que ele ou ela ama o cinco de paus fala que essa pessoa hoje vai te procurar evitando conflitos tentando tirar as barreiras as dificuldades para poder acabar com esse afastamento essa pessoa hoje é um ser humano que acredita que o relacionamento de vocês não deu certo porque teve muita gente se metendo amigos familiares amigas então aqui essa pessoa vai chegar para você e vai falar isso e aí eu vejo um crescimento para vocês fantástico porque vocês vão falar com honestidade um com o outro o que sente o que quer e o que deseja e isso vai ajudar muito a comunicação de vocês a ponto de vocês terem aí uma oportunidade de ficar juntos opa falei viajei agora é a falta de ar que faz a gente fazer isso vamos lá pessoal agora eu vou ler para você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa mas nunca teve nada não consegue fugir do que sente por você eu vou revelar para você as iniciais do nome do sobrenome do apelido dessa pessoa o oito de paus fala que essa pessoa essa pessoa que você está conhecendo ou conhece simplesmente está apaixonada ou apaixonada por você existe aqui muito desejo sexual existe aqui muita atração física e essa pessoa aqui vai se movimentar demonstrando para você o que quer essa pessoa agora vai trazer uma transformação na sua vida que você esperava por muito tempo e essa pessoa tem isso como realização pessoal o que que essa pessoa tem como realização pessoal ter um relacionamento com você vai te convidar para sair essa pessoa não consegue fugir disso do que sente por você vai te convidar para sair está tomando força e coragem para isso vai demonstrar desejo sexual vai como eu posso te dizer vai te conquistar daquela forma que você sonhou sabe aquela forma de ser galanteada de ter aquela pessoa te levantando sua autoestima lutando para ter você essa pessoa vai fazer isso e isso vai te deixar com um ego lá em cima vai ser uma coisa muito boa porque é uma pessoa que gosta de você vai te trazer boas bases vai te trazer uma movimentação que vai te trazer um padrão um padrão de prosperidade um padrão de amor então você vai ser recompensada ou recompensado por tudo aquilo que você já fez por alguém então essa pessoa vem agora trazendo para você uma grande transformação e essa pessoa vai fazer você superar qualquer tipo de tristeza que você possa ter passado essa pessoa vai agir rápido porque tem medo de te perder tem medo que você dê uma chance para uma outra pessoa então não vai admitir isso então esse ser humano vai agir com rapidez acreditando muito tá no sucesso dessa situação acreditando muito muito que é a hora que vocês conversarem vocês vão iniciar o relacionamento vem essa comunicação aí essa pessoa está pensando em você essa pessoa acredita que vocês combinam muito acredita na oportunidade do crescimento da relação de vocês essa pessoa vai agir com rapidez o 4 de ouros fala que essa pessoa já tem um certo apego por você não te esquece de jeito nenhum e o 9 de paus fala que essa pessoa acredita que você também possa ter sentimentos por ele ou por ela e por isso vai criar possibilidade para vocês vivenciarem essa história aí fato é que essa pessoa não consegue fugir do que sente por você se você gostou compartilha esse vídeo se inscreva no canal e deixe o seu like vou revelar para você as possíveis seis letras do nome do sobrenome do apelido dessa pessoa lembrando que se a letra não combinar não quer dizer que não seja para você tá é apenas uma tiragem para muita gente não esquece de botar três vezes o número 7 a palavra ativar ativa a energia de Cosmo Damião na sua vida primeira letra letra N segunda letra letra M terceira letra letra I quarta letra temos a letra J quinta letra a letra H e a sexta e última letra de hoje a letra A do nome sobre o nome do apelido dessa pessoa um beijo no coração de todos eu desejo que todo povo cigano abençoe a sua vida hoje amanhã e sempre eu sou o cigano Igor boa